Olá, estudantes do sétimo ano 4. Como vocês estão hoje? Como vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Elaine de língua inglesa. Vou explicar para vocês as atividades da semana 4, proposta pelo PET. Provavelmente, semana que vem nós teremos outro PET, porque essa aqui é a última semana, né? Vamos lá, então. As unidades temáticas, no caso, vai ser eixo de leitura. Estratégia e leitura. O objeto de conhecimento é estratégia e compreensão de textos orais, conhecimentos prévios, compreensão de textos orais e descritivo narrativo. Aqui nós temos as habilidades, tá? Vamos, então, para as atividades propostas para essa semana. Nós temos aqui, né, um texto. Aqui está o texto, tem um mapa aqui, tá? Será de que está falando esse texto? Eu vou ler para vocês. Enquanto eu for lendo, vocês vão acompanhando e já vão pensando nas palavras que vocês já conhecem e as palavras cognatas, ok? Vamos lá, então. Então, o Bermude Triangle. O Bermude Triangle é também conhecido como a Devour's Triangle. É uma área misteriosa na norte-Atlantic Ocean, Bermude, Miami e San Juan. This Triangle of Ocean has caused many disappearances throughout our history. So far, 75 planes and hundreds of ships have vanished in this area. In 94-5, five training flights left for the naval base and never returned. The boat that was sent on a riskier mission never returned. No traces were found on verified supernatural explanations for Bermude Triangle. Incidents have included references to UFOs and Evan, the mythical lost continent of Atlantis. Então, esse é o texto, tá? Vocês vão fazer o mesmo trabalho que a gente já está fazendo, né, desde o início. Marcar as palavras que já conhece, se grifar. Tentar entender o texto sem a tradução literal, tá? Depois que vocês fizerem isso, esse trabalho, tá? Vocês vão fazer o quê? Aí vocês vão fazer a atividade. Né? Dois, marque com um X a opção correta. Vai olhar aqui a opção e vai marcar a opção que vocês acham correta. O Triângulo das Bermudas se localiza em algum lugar do Oceano Pacífico. Esse triângulo no Oceano Atlântico é responsável por misteriosos desaparecimentos. O legendário continente, o lendário continente de Atlântida, segundo o texto, pode ser responsável por tais fenômenos estranhos. O texto diz que até o momento, cem aviões sumiram no local. Então, vocês vão marcar a opção correta, tá bom? Número 3, retiro do texto, cinco palavras cognatas, semelhante ao português. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fazer a tradução do texto pra mim também, tá? Vão fazer no caderno, tirar uma foto, escrever o nome de vocês, a data, em cada folha. Depois fazer isso, tirar uma foto e enviar pra mim. Tá jóia, gente? Pra semana é só isso aqui, rapidinho, vocês vão fazer isso. Eu quero a tradução do texto também, tá bom? Abraço pra vocês. See you later. Fiquem bem. And stay at home. Fiquem em casa também, gente. Abraço.